As altas horas da madrugada, externo na calçada, você chega tão linda Com qualquer tomada me beija linda, maravilhosamente, tão linda Me vai delirar, me vai delirar, me vai delirar As altas horas da madrugada, externo na calçada, você chega tão linda Perfumada, me pedindo um beijo, eu digo, eu te dou um beijo, eu te dou um beijo Não sei do que fazer me perguntando, parece que o mundo vai ficar fora do ar Por um instante, quando você me beija, o mundo vai ficar fora do ar Minha creme, minha loita, nem amo Na minha vida, você tudo que eu tenho Minha paixão, meu amor Você é tudo que eu tenho, meu homem quer Homem é, homem quer de uma mulher, homem quer de uma mulher Homem quer de uma mulher As altas horas da madrugada, externo na calçada, minha avocada, você chega tão linda Você é meu mundo, eu tenho tudo pra você Um beijo e uma louca de limpeza Te amo, 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 me gostar Você me dá prazer, prazer E me divertindo a fuga As outras horas da madrugada Te espero da cansada